Música Muito boa tarde, As Mães FM e As Mães TV estão em direto a partir do Parque de La Salete, em Oliver de As Mães, o local do Conselho que esta semana, até dia 12 de Agosto, vai estar em festa, com as festas em honra a Nossa Senhora de La Salete, a principal rumaria deste Conselho. E para darmos início a esta festa que o Correio de As Mães, As Mães TV e As Mães FM vão acompanhar de perto ao longo destes dias, vamos ter aqui uma mesa de conversa, também já tradicional, nestes momentos. Passo então a apresentar quem tenho comigo, tenho então comigo Rui Lúcio Cabral, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Oliver de As Mães, Manuel Tavares, Presidente da Associação Empresarial dos Conselhos Comercial de Oliveira de As Mães e Valdecâmbra, Manuel Alberto, Presidente da Junta de Freguesia de Oliveira de As Mães, Massinhata da Seixa, Santiago de Ribaúl, Ulo e Madail, Jorge Coelho, Presidente da Comissão das Festas em Honra à Nossa Senhora de La Salete, e Nelson Castro, Membro da Direção dos Bombeiros Voluntários de Oliveira de As Mães, que também marca aqui presença connosco. E vamos já passar a bola ao Vice-Presidente da Câmara Municipal de Oliveira de As Mães, Rui Lúcio Cabral, e começo por perguntar, esta é a principal rumaria de Oliveira de As Mães do Conselho, mas que continua a juntar a população de vários pontos da região. Muito boa tarde a todas e a todos e a quem nos ouve lá em casa. Sim, é a Festa Rainha do nosso Conselho da Oliveira de As Mães, uma festa com muita tradição. Ainda há pouco, antes de vir para cá, estava a fazer uma passagem breve pelo Facebook e pelo nosso arquivo municipal, a página que tem, e víamos lá cartazes dos anos 30, 40, e já nessa altura notava-se perfeitamente que era uma festa que agregava aqui na região as pessoas que vinham cá e que continuam a vir. E, portanto, temos que ter essa consciência e temos que apoiar todas as pessoas que estão na comissão de festas, todas as pessoas que proporcionam que isto a cada ano seja uma festa a todos nós. Estamos aqui também num espaço bastante emblemático da cidade de Oliveira de As Mães, o Parque de La Salette. Quais é que também são os planos futuros para este espaço? Quais é que são os desejos da autarquia para este espaço? Não se pode dissociar uma coisa da outra, não é? O parque que aqui temos também é um parque único na região, conhecido no país, por muita gente, que no passado até eram quase que obrigados a parar no Parque de La Salette, quando não tínhamos variantes nem autostradas, e quando passavam pela Nacional 1 e paravam no Parque de La Salette, e, portanto, muitas pessoas têm essa memória. E as festas de La Salette, no parque, no fundo, são a cereja no topo de bolo de uns festejos muito grandes. Agora, sobre aquilo que me perguntam, o objetivo é que o Parque de La Salette continue a ter a manutenção e a atenção que têm tido, e, portanto, ter sempre um espaço aqui junto à cidade, que possa ser um espaço de convívio. O característico que tem que manter, no fundo, o Parque de La Salette é quase como um grande edifício, um monumento que nós temos numa cidade histórica. Temos que manter a traça antiga desse monumento, e nós também temos que manter a traça, no fundo, deste parque, com todas estas árvores, com todos estes percursos, com o lago, obviamente com apontamentos que vão dando qualidade de vida às pessoas, e, portanto, com a modernização que, ao longo dos anos, temos que ir adequando o parque às novas realidades, mas é isso que nós temos que fazer. Sinto também que estas festas são um convite à população para visitar o parque, não só nesta altura, mas durante todo o ano? O parque é visitado todo o ano, pelas mais diversas razões, mas o ponto alto é as festas de La Salette. Nós vemos, durante esta semana, e até antes das festas iniciarem, começa-se já a haver um conjunto de pessoas a rumar ao parque, e isso é importante. A Câmara Municipal também acaba por ser parceira nestas festas. Qual é que é o grande objetivo para este ano? Qual é que é o vosso principal desejo, enquanto autarquia, para estas grandiosas festas? Sim, a Câmara Municipal é parceira, vai acompanhando todo o trabalho que a Comissão de Festas, liderada pelo Sr. Jorge Coelho, que tem feito. Um conjunto de homens e de mulheres, que também estão, muitas vezes, na retaguarda a ajudar em toda esta preparação. São meses de preparação e, portanto, que eu aqui agradeço publicamente ao Sr. Jorge e, em nome dele, todos esses membros da Comissão de Festas. Nós queremos sempre que as pessoas se sintam bem, que gostem do cartaz das festas, que venham ao parque com serenidade, que usufruam dos concertos, que tenham um convívio agradável e, portanto, obviamente queremos que seja ano após ano um momento de grande alegria para as pessoas, que venham muitas pessoas, que nunca aconteça nenhum problema de maior e, portanto, é isto fazendo cumprir essa tradição e que as pessoas fiquem satisfeitas com o cartaz das festas e com toda a dinâmica que existe. Portanto, ganhamos a todos. Muito obrigada, Rui. Vou pedir para passar o microfone ao Sr. Jorge Coelho, que já está aí mesmo do seu lado, que, então, como Presidente desta Comissão de Festas e hoje, sendo o primeiro dia de arranque destas festas, Sr. Jorge, eu passo-lhe a perguntar como é que estão a correr as festas até ao momento? Ora, muito boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. A todo o auditório da Oliveira dos Meios, muito boa tarde. As festas, neste momento, estão a iniciar-se oficialmente, mas eu costumo dizer, e já não é a primeira vez, para mim, como organizador, as festas da La Salette começam quando chegam as farturas Couto. Portanto, a partir do momento em que os caminhões das farturas Couto chegam ao parque, começam as festas da La Salette. E aí, o parque, a partir dessa altura, tem tido muita afluência, mas bastante muita afluência de povo e estou bastante satisfeito até, para já, até ao primeiro dia. Hoje também o dia vai ter o principal ponto alto, que é a precessão de velas, e já começamos a ver algumas das pessoas a juntarem-se aqui. Previsões para mais um ano de uma excelente precessão? Sem dúvida que a parte religiosa é a parte principal das nossas festas de La Salette. Temos também a parte desportiva, que hoje de manhã também já foi sucesso, realizado o grande prémio de atletismo de La Salette 2019, que foi uma organização da Câmara Municipal, com a nossa colaboração, e do grupo de Pinheiro da Bem-Posta. Também já foi um sucesso. Esperemos que a parte religiosa se mantenha, que, como eu disse, é parte principal das nossas festas, e não desprezando também a parte lúdica, que espero que os nossos festivais tragam milhares de pessoas aqui ao parque, para nós ficarmos satisfeitos ao ver reconhecido o nosso trabalho. Como disse, amanhã começou com o atletismo, e com associações também do Conselho. Durante a semana vão também haver atuações com as bandas de música do Conselho, ou seja, aposta-se na prata da casa. Isto é a prova de que, para fazer grandes festas, não é preciso ir muito longe. Sem dúvida, e nós, há uns anos, esta parte que estamos à frente desta comissão, temos velado por essa situação, ou seja, tentamos trazer sempre a prata da casa, só mesmo em último recurso, quando eles são ocupados, é que recorremos à parte externa. Satisfeito com o cartaz deste ano? Dentro do possível estou. Podia ser melhor, mas também não é de meu agrado andarmos a gastar milhares e milhares de euros em artistas, para que depois a festa, no prazo de uma hora, hora e meia, fique. Prefiro dividir o orçamento e trazer, posso não trazer tanta boa qualidade, mas trago qualidade suficiente para a organização das mesmas. Obviamente que as tradições vão mudando ao longo dos anos, e tendo em conta que estas festas já têm muitos anos, sente que a tradição continua a ser preservada? Sem dúvida, e nós fazemos por isso, nós fazemos por isso, e as tradições se mantenham neste nosso parque e nestas nossas festas, para que os oliverenses ocorram em massa a aplaudir-nos, a elogiar o nosso trabalho. Qual é que é também o grande objetivo para esta edição? Que seja, se possível melhor, mas que não seja pelo que as anteriores já ficamos satisfeitos. Isto também dá alento para o trabalho que vocês desenrolam ao longo do ano, não é? Porque preparar estas festas é um trabalho para uma grande equipa. Sim, pois não é fácil, não é fácil, são centenas de quilómetros que nós percorremos a pé, e vários dias durante os meses que estamos à frente desta situação, e sofremos na pele, que temos pouco descanso após o nosso trabalho, e depois também temos as nossas mulheres que sofrem bastante com a nossa ausência, que chegamos tarde a casa para jantar e essas coisas todas, e portanto, como disse o Sr. Vice-Presidente da Câmara e bem, não somos só nós, as nossas mulheres também são incluídas neste jogo. Relativamente ao futuro destas festas, o que é que já se pode adiantar? Eu não vou fazer prognósticos do futuro, nem sequer ainda estas acabaram, mas avizinha-se situação talvez um bocado complicada, porque nós já estamos há 12 anos nisto, gostaríamos que aparecesse uma comissão, gostaríamos que aparecesse uma comissão, mas como toda a gente sabe, isto não é fácil. Não é fácil e também agora não é fácil nós largarmos o barco no meio do lago, porque conseguinte, olhe, vamos andando, vamos ver o que é que podemos fazer, a Câmara Municipal poderá vir a ter uma palavra sobre essa situação, que tem tido todos os anos, e aí nós depois decidiremos lá. Qual é então o convite que deixa a população não só de Oliveira das Meias, mas à restante, para estes dias de festa? Que apareçam, que venham visitar o nosso parque nestes dias maravilhosos de festa, que temos agendados, e que preservem o parque, pois o parque neste momento está em muito boas condições de limpeza, principalmente o núcleo central, e que se divirtam, que é o nosso desejo. Muito obrigada. Obrigado. Peço então agora para passar a palavra aqui ao Sr. Manuel Tavares, que, por ordem, pedi-me para falar mais daqui a pouco, mas vamos seguir a ordem dos convidados. Sr. Manuel, eu pergunto-lhe também, a força comercial também está aqui presente, nas suas diversas formas, como é que a Associação Comercial tem vivido também estas festas? Ora, boa tarde a todos, boa tarde ao painel, boa tarde aos ouvintes lá em casa que nos estão a ouvir e a ver na Associação Comercial, em termos comerciais, como sabe, os vendedores aqui do parque, se calhar uma grande porcentagem são de fora, mas têm, está em meio, muitos notos sócios e do liveiro da Associação Comercial. É evidente que isto mexe sempre, comercialmente mexe sempre, porque as pessoas movimentam-se para o parque, sempre param lá embaixo no centro urbano para petiscar alguma coisa, ou para beber, ou para, na prostituição de belas, aquele pessoal lá mais perto beneficia, os estabelecimentos que estejam abertos, na prostituição de triunfo, os que estão abertos também beneficiam, é evidente que no comércio local uma grande parte está fechada, ou quase uma grande porcentagem, porque estão, também querem ir à festa, e lá mais as pastelerias e cafés, é que, eventualmente, beneficiam com este evento, não é? Porque é nestas posições que se juntam milhares de pessoas. Sente que o comércio alivirense podia tirar maior proveito destes momentos? Ora bem, tirar melhor proveito o comércio local, um ou outro estabelecimento ligado um bocadinho ao ramo da necessidade do grande aglomerado de pessoas. Agora, há outros estabelecimentos que não faz sentido estarem abertos, não é? Como é evidente. Mas sente que a força do comércio em Oliveira de Azemães vive estes momentos de festa? É evidente que vive. Quem é que não vive em Oliveira de Azemães as festas de La Salete? Sério, era inacreditável, não é? Vive sempre e se manifesta, e claro, também há um ou outro comércio mais próximo do Parque de La Salete, que também beneficia nestas alturas, porque depois, na época baixa das festas, é o diário, não é? E com as festas de La Salete, e como diz aqui o Sr. Jorge, após a chegada do Pavilhão das Fraturas, as pessoas movimentam-se mais para o parque, não é? É sempre um comércio, quanto mais não seja, mais combustível, mais qualquer coisa que acontece, sendo o pessoal do Oliveira de Azemães. Portanto, é uma força que não é tão visível, se calhar, ao longo do ano, só em momentos específicos. Gostaria que esta dinâmica fosse mais visível ao longo do ano? É um bocado impossível. Na época baixa, no inverno, há sempre pessoas que vêm caminhar para o parque, aos fins de semana, durante a semana, há sempre povo que visita o parque, pessoas mesmo locais. É evidente que quem nos dera que todo o período dos dias do ano tivesse a afluência que tem na altura das festas, ou na época de Barão, mas é inteiramente impossível, não é? Olhando também um bocadinho para trás, como é que acha que esta evolução tem sido, a nível do comércio, tem-se mantido, tem melhorado, tem piorado? Em termos do comércio local? Nesta altura, sim, no comércio local. Dentro das características das pessoas, nunca estão bem, vendem sempre pouco, alguns vendem muito. Há o comércio das velas, pronto, há comerciantes que na realidade se queixam porque são, como é que se diz, imbadidos por vendedores ambulantes de velas que até nem estão devidamente licenciados e que desconhecem o regulamento municipal que não se pode vender, estabelecimentos de produtos congéneros a menos de x metros, que me devem saber, portanto, queixam-se, mas eu costumo dizer que se calhar não me fica muito bem. Se não fosse os condongueiros, havia pessoal que não conseguia comprar velas, só nos estabelecimentos fixos. Agora, se lhes guardarem um bocadinho de respeito, os próprios estabelecimentos compreendem que não abastecem toda a gente que fazem parte da festa, ou da prostituição. Enquanto elemento da comunidade da Oliveira dos Mães, como é que também vai viver estas festas de La Salete? É evidente, como todos os outros, é um marco para o Oliveira dos Mães e se conversamos com alguém ou nos visita, já foste à La Salete, já foste às farturas, não vais ver a prostituição das velas, vais ver a prostituição do triunfo. Posso lhe dizer que ainda esta semana estive num conselho vizinho e incentivei pessoas minhas conhecidas a vir ver hoje a prostituição das velas. É um momento que vale a pena? Acho que sim, que vale a pena, está num palco. Isto é inacreditável, isto é um marco. Agora, também, já se me permite, queria dizer que a população do Oliveira dos Mães deve estar muito agradecida à Comissão de Festas, porque, na verdade, eles são voluntários. É, como o Jorge diz, é um sacrifício enorme andar de porta em porta. Após o seu trabalho, após o horário laboral, como é evidente, andar cansadíssimos, depois na logística da festa, há aqui o Globar e que reconheço perfeitamente o esforço deles, porque, infelizmente, também faço parte, como sabe, infelizmente não, infelizmente, no fundo, porque é de uma instituição, da qual é tudo voluntário e sei o que é que custa, e aqui é todo o ano, e são os poucos, eles têm que andar a correr o Conselho e é um bocado sacrifício, desde já, da minha parte, o meu agradecimento a eles e a força que têm em levar isto para a frente, cada vez melhor, dentro das possibilidades deles. Qual é que é também o convite que deixa a população para estes dias? O convite não pode ser outro que, se não, visitar o Liberdez Meijas às pessoas de fora, as pessoas da Terra participar nos eventos, vir à festa, participar na profissão das velas e do triunfo, e que vivam, como todos, as festas lá de Salerno. Muito obrigada. Eu vou agora, então, pedir aqui o microfone para dar voz, então, a Nelson Castro, membro da Direção dos Bombeiros Voluntários do Liberdez Meijas. Os bombeiros também estão aqui a garantir a segurança deste evento, correto? Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes das Meijas FM e a todos os habitantes deste grandioso Conselho em todas as vertentes. De facto, todas as pessoas que visitarem o parque e as festas lá se aletem podem estar seguras que nós que temos um bom corpo ativo de bombeiros, podem estar perfeitamente seguras que temos, de facto, um bom corpo ativo de bombeiros. É mais um evento, não é, para vocês? Já é experiência, mas já é muita. Bom, é mais um evento, mas é mais um evento muito importante e de muita importância para toda a população do Liberdez Meijas deste grandioso Conselho que eu digo. Eu tenho memória destas festas há décadas, não é? Porque a juventude, adultos e não só, não poderiam passar sem as festas lá se aletem. Portanto, daí um grande momento do nosso Conselho e da nossa população e não só. Isto é um momento que reúne as famílias, é um momento que reúne os amigos, é um momento que provavelmente seja a única oportunidade das famílias se reunirem, confraternizarem, jantarem, almoçarem e visitarem os seus familiares e, inclusive, os imigrantes. Mas, provavelmente, a alguns, uma das razões de virem de férias ao Liberdez Meijas é os momentos das festas lá se aletem. E já vamos falar um bocadinho dessas memórias que, antes de começarmos a entrevista, partilhava connosco. Eu vou retomar aqui a participação dos bombeiros. Isto, qual é que é, a nível de obstáculos, dificuldades, como é que é feita esta preparação para vocês também estarem aqui? Bom, os nossos bombeiros estão sempre preparados, a qualquer hora, em qualquer dia, em qualquer momento, estão sempre preparados. E é uma coisa que eu me orgulho de fazer parte da direcção dessa associação, porque se a direcção é boa, o corpo ativo ainda é melhor, com respeito pelos meus colegas. Temos um bom corpo ativo, temos um bom comandante, um bom adjunto, um bom segundo comandante e todos os bombeiros são, de facto, excelentes. Eu, por acaso, já tive a experiência própria, posso testemunhar desse facto. E penso que nenhum habitante do Oliveira das Meias pode ter alguma razão do nosso corpo ativo, dos nossos bombeiros, inclusive de viaturas. Estamos muito bem apeteciados de viaturas e de bombeiros. Estamos bem. Portanto, tudo a postos para intervir, caso seja necessário? Caso seja necessário. Não tenho o mínimo de... Exatamente. Nos anos anteriores, como é que também tem sido esta preparação? Neste caso, a tua ação? Bom, eu tenho memória dos bombeiros porque eu ando nos bombeiros desde muito jovem, desde muito jovem por afinidade familiares. Contudo, importa dizer que eu sou um elemento novo na direcção de bombeiros. Tenho dois anos, tenho dois anos. Mas posso afirmar que o corpo se prepara sempre para todos os eventos e que tem sempre, ao longo de todos os meses, ações de formação. Por exemplo, todas as sextas-feiras do mês, a última sexta-feira de cada mês, reúne e têm ações de formação de ensaios tão permanentemente ativos e a estudarem, a ensaiarem, a dialogarem. Portanto, temos um excelente... É aquilo que eu digo. Fiquei surpreendido, fiquei surpreendido e que já conheço algumas corporações deste Conselho, com todo respeito, mas a nossa, de facto, é excelente. Mas no que toca a nível de ocorrências, estas festas costumam ser tranquilas para vocês ou acarreta muito o trabalho? Para nós são tranquilas, para nós são normais. Qualquer ocorrência, estamos preparados para ela, o corpo ativo está preparado, portanto é normal. E agora, vou apelar aqui um bocadinho ao sentido de memória que falávamos antes de começar a entrevista. Numa altura em que não havia rádio, que não havia os meios de comunicação, estas festas começaram também a ganhar palco e interesse por parte da população através dos meios de transporte, não é? Pois, importa dizer que antigamente havia aqui a empresa, que era a única, que era os transportes rodoviários do Caima e todos os autocars da rodoviária do Caima, no seu vidro exterior, traseiro, todos eles transportavam o programa das festas de La Salette e, inclusive, eram empresas de camionagem, portanto, daí as nossas festas serem conhecidas, porque não havia estes meios como hoje, a internet, até a rádio, portanto, e então as camionetas que transportavam para o nosso conselho os estudantes, porque aqui no nosso conselho era o único conselho que tinha tribunal, era o único conselho que tinha até a corporação de bombeiros, estamos a falar de bombeiros, não havia bombeiros em Valdecâmbro, não havia bombeiros, portanto, e então essas camionetas que transportavam a população, até porque a escola industrial e comercial de Verdas e Meios não existiam em Sober de Bogo, não existiam em Valdecâmbro, não existiam em Valdecâmbro, não existiam em Valdecâmbro, e essas camionetas transportavam o nosso programa nesses autocarros que percorriam daí, percorriam esta região e até o Conselho. Eu recordo nas camionetas do Centro Videiro, que eu ainda sou desse tempo, lá iam nos toldes com os programas das festas de La Salette, que eram grandiosas, que eram grandiosas, por exemplo, os chamados cabelinhos corrosséis, que hoje existem nessas festas todas, era só aqui, que ainda era onde está a estelagem, era lá, tinha um escadório e era lá que estavam os cabelinhos e os corrosséis e tudo isso, portanto, eu tenho na memória isso, e os pavilhões Couto das Farturas, nessa altura já estava, que ainda tenho na memória a senhora que era a proprietária dos pavilhões, do pavilhão Couto das Farturas. Portanto, outros tempos, visitar esta festa de La Salette tem sempre um sabor especial. Sim, 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 eu penso que aqui na região, que ninguém conseguia passar o ano sem vir às festas de La Salette, isso era, as festas de La Salette fazia parte da vida e da distração de vir às festas, a pior coisa que se podia dizer a uma criança é castigá-la, se não portas bem, não, vai às festas de La Salette. E neste espírito, qual é que é o convite que deixam os oliveirenses para estas festas? Olha, eu deixo o convite aos oliveirenses que é o seguinte, que as pessoas não se esqueçam que são estas festas que marcam o feriado municipal, que é na segunda-feira do segundo domingo do mês de agosto. Que não se esqueçam que, de facto, são estas festas que marcam o nosso feriado municipal. Portanto, é importante para toda a população e para todo este Conselho. E daí, eu acho que devemos manter as festas e, se possível, ainda as vincar com mais sentido e com mais divulgação e com mais atrativos para que nós possamos manter esta tradição. E, se possível, enraizá-la ainda mais, não é? Muito obrigada, Nelson. Senhora, vou pedir para passar a palavra ao professor Manuel Alberto. Muito boa tarde. E eu agora também pergunto, enquanto autarca desta união de freguesias, e que estamos também aqui num espaço emblemático para esta mesma união de freguesias, quais é que são as perspetivas para a festa deste ano? Ora, boa tarde a todos. Boa tarde aos meus colegas de painel. Boa tarde a quem nos vê em casa. E, portanto, a pergunta é uma pergunta, enfim, que a resposta não é difícil, obviamente. Esperamos que seja mais um momento grande, digamos, do nosso Conselho. São festas que não são, digamos, propriamente de Oliveira das Meias, no sentido de freguesia. São festas do Conselho. Naturalmente são festas que têm um impacto e que têm uma, digamos, uma força que por si só é uma força que é difícil de esquecer, porque o nome Festas La Salette por si só é muito forte. Portanto, acho que já isso traz a este momento da nossa, digamos, da nossa vida coletiva muita, muita, muita atenção. Há a parte religiosa, que é, julgo, e salvo melhor opinião, é a mais importante de uma festa deste cariz, portanto, que é uma festa de cariz religioso. Portanto, são dois momentos grandes, quer a procissão de velas, quer a procissão do triunfo. E depois há, naturalmente, um conjunto de iniciativas que se desenvolvem ao longo de cerca de uma semana, mas que, como disse o Sr. Jorge Coelho e bem, obviamente começam muito antes e, portanto, têm aqui uma envolvência também grande e forte. Mas, de qualquer maneira, eu penso que estas festas valem, sobretudo, pela agregação, como disse o Nelson e bem, das famílias e, portanto, trazem as famílias que estão muitas vezes de férias, a Oliveira das Meias, reencontros e, portanto, são momentos agradáveis, são momentos que nós, naturalmente, não esquecemos da nossa vida coletiva. E, por isso, enfim, como autarca, obviamente, espero que continuem a ser esse momento que marquem, de facto, a nossa história e que continue a ser, que nos continue a dar boas recordações, no fundo. O Parque de La Salete é também uma das responsabilidades da União de Freguesias. Estamos também aqui a falar de um parque que, nestes dias, tem uma afluência extra de pessoas, mas tem uma coisa que são os planos que gostariam de ver implementados aqui neste espaço. Pronto, eu penso que aí a responsabilidade da gestão do parque, de facto, não é da União de Freguesias, é do município de Oliveira das Meias, está, digamos, protocolado desde há vários anos a gestão do parque, de facto, a União de Freguesias não tem essa capacidade de gestão por impossibilidade de meios, enfim, se um dia vier a ter, pois está aqui a assumir. Neste momento é o município que faz a gestão do parque desde há vários anos. Antes era a Fundação La Salete, quando terminou a Fundação La Salete houve uma transição para o município, houve aqui investimentos muito grandes, como sabemos, houve uma requalificação de alguns espaços. Há necessidade de uma dinamização ao longo do ano desses espaços. Posso dizer-vos já agora que os únicos espaços que são pretensa, sem estarem a ser geridos pela União de Freguesias, são a Casa dos Vimos e a Casa das Eras. A Casa das Eras vamos procurar requalificá-la agora. O projeto está, digamos, em execução, em elaboração, para ser depois executado. Esperemos que ainda este ano seja possível fazer a requalificação de espaço, embora uma parte esteja a ser ocupada pelo berço vidreiro e, portanto, há lá espaços que vão ser, naturalmente, depois também ocupados pelo município. A Casa dos Vimos também irá ter alguma requalificação, não muito grande, mas mínima. De resto, todo o resto do espaço é, de facto, da responsabilidade do município. Há esta ideia de que a União de Freguesias gera este espaço, mas, de facto, não tem essa capacidade, fazemos pontualmente. Uma outra, como foi a questão do lago, que, enfim, em que colaboramos também, mas a responsabilidade da gestão do parque, por protocolo, é do município. Mas, no fundo, existe aqui uma proximidade muito grande entre as duas entidades, correto? Era importante que houvesse, de facto, uma capacidade da parte da União de Freguesias em fazer a gestão do parque. O problema é que, sem querer trazer este problema para aqui, esta agregação de freguesias não facilitou muito a vida a quem gere recursos que não são muito abundantes. E, portanto, eu diria que o espaço do parque pode e deve ser melhorado. Vejo, naturalmente, que a União de Freguesias, dentro do que são as suas possibilidades, poderá dar algum apoio, mas não é por aí que vai passar. Penso que o município, está aqui o Sr. Vice-Presidente, poderá falar melhor disso do que eu. Acho que deve ser o município, naturalmente, como estratégia de potenciar este espaço, que é magnífico, que é um espaço, enfim, que talvez a única limitação que possa ter é mesmo o acesso, a facilidade de acesso a vias de comunicação mais, digamos, mais periféricas. Portanto, teremos que atravessar quase sempre a cidade para chegar aqui, mas, de qualquer maneira, acho que é um espaço que deve ser valorizado, deve ser potenciado e há possibilidade de o fazer de uma forma mais forte, particularmente no turismo religioso, que é um turismo forte, que é um turismo, enfim, que dentro do nosso país tem clientes cada vez mais assíduos e podemos potenciar ainda mais, mas também o turismo de lazer, o turismo da natureza, que neste espaço é privilegiado para que possa ser desenvolvido no futuro também. Falou aqui na possibilidade da requalificação da Casa das Eras. Isto, no fundo, qual é que é o projeto que se prevê para este espaço? O projeto é um projeto, vou dizer, minimalista. Quando eu digo minimalista, não estou a criticar quem o fez, porque ele já estava feito, não foi executado, foi somente pegar no projeto anterior que existia, que foi iniciada, a execução que foi iniciada, estivemos a, digamos, a integrar, digamos, projetos de especialidades, ou a integrar, ou, digamos, a desenvolver projetos de especialidades adaptados ao projeto arquitetónico, tem uma sala, digamos, de, uma sala de atividades que vão ser dinamizadas ou podem ser dinamizadas, portanto, naquele espaço, vai continuar, penso eu também, para já, a prever o berço de vidreiro, tem também, digamos, mas não é um espaço que vá, digamos, ter uma diferenciação muito grande relativamente àquilo que tem atualmente, vai ter, enfim, uma dinamização, esperemos nós, naturalmente, depois da requalificação ser feita, que será mais ativa e, portanto, no fundo, é concluir a obra que foi iniciada há uns anos atrás e que não foi concluída, mas esperemos agora concluí-la dentro de, enfim, não sei se no próximo ano, daqui a um ano, estaremos em condições, eu espero bem que sim, é essa a previsão que temos com o município, será uma parceria em que a União de Freguesias, de facto, deverá devolver, digamos assim, mais completamente este espaço para a comunidade poder usufruir. O que é que acha que isto vai significar na vida dos oliverenses, mas também aqui de quem usufrui do parque e dos próprios serviços que existem? Bom, eu espero que seja mais uma oferta que acrescente valor ao parque. O parque, por si só, é um, digamos, tem património suficiente para atrair pessoas, forasteiros, oliverenses, portanto, não há dúvida nenhuma. É um espaço magnífico, com mais de 100 anos, com uma dinamização que tem sido diferenciada ao longo dos tempos, mas tem potencial, tem potencial para se houver atividades relacionadas com o turismo da natureza, como eu já disse, turismo religioso. E há aqui, efetivamente, uma necessidade de potenciar essas atividades. Obviamente que a União de Freguesias não terá essa capacidade, por um lado, por a natureza, enfim, muitas vezes, quando não se conhecem as competências das freguesias, julga-se que as freguesias devem fazer tudo. E muitas vezes fazem um conjunto, digamos, de atividades que não são propriamente, especificamente, da sua natureza. Não estou a dizer que não façam. A verdade é que há parte, digamos, da manutenção de espaços, enfim, públicos, das várias freguesias, que são, no caso, são várias freguesias. E a dinamização de atividades em si, obviamente, não é uma competência direta, mas deve fazê-lo sempre que possível e, portanto, sempre que seja possível, naturalmente, estaremos abertos a isso. Mas é um município, e aqui, e esperemos que seja feito isso mesmo, que tem um papel ativo na dinamização destes espaços, através dos recursos humanos que possui, naturalmente, desde logo, e também de uma estratégia que possa passar para além daquilo que é, enfim, ter o espaço aberto, porque este espaço, por si só, como eu já disse, é um espaço que convida ao lazer. Relativamente às festas deste ano, satisfeito com aquilo que foi conseguido pela Comissão de Festas e pelo que já se pode ver neste primeiro dia de movimentação aqui no Parque? Ah, sim. A Comissão de Festas tem um papel ativo, difícil, já o disse, tenho feito, não é fácil, e, digamos, aquilo que é feito em termos de programa é feito naturalmente atendendo àquilo que é a realidade local, enfim, há um conjunto de atividades que são dinamizadas por associações, ainda hoje de manhã, enfim, para além do atletismo houve uma caminhada muito concorrida com mais de uma centena de participantes por vários locais aqui, por acaso, até da União de Freguesias, lindíssimos, não conhecia, enfim, uma vista fantástica da zona de Vilar, tive a oportunidade de apreciar, quer para a zona do Vale do Caima, em Ocela, quer para a zona também aqui da Oliveira das Meias, desta parte de Poente, e, de facto, durante a semana vai haver várias iniciativas e vão participar várias associações aqui locais e eu acho que isso é uma parte importantíssima porque as comunidades, naturalmente, têm a oportunidade de, numa, digamos, festa que é do Conselho, mostrar aquilo que vale, mostrar o seu dinamismo e, portanto, é uma parte importante também. Muito bem, agora peço desculpa para fechar o convite aos oliveirenses e não só. O convite é o normal, como todos disseram, obviamente que os oliveirenses são bem-vindos, mas nós acho que fazemos as coisas também para que nos possam visitar, portanto, isto é uma sala de visitas, é uma sala que está aberta durante todo o ano, mas neste ano em particular nós aformuzamos, utilizando aqui uma expressão do Sr. Vice-Presidente, aformuzamos este espaço de uma forma diferente e preparámos-lo para receber os nossos visitantes de todo o país, que espero que, e vêm de todo o país, seguramente, os mais ligados à parte da família e outros que passam por aqui nesta altura para nos visitar e, portanto, espero que esta marca diferenciadora, porque aquilo que pode atrair as pessoas é aquilo que as diferencia, não é aquilo que é exatamente igual. O maior respeito que tenho pelos grandes artistas, o maior respeito que tenho pelos grandes eventos que podem acontecer em qualquer ponto do país, eu acho que aquilo pode diferenciar, é uma grande procissão do triunfo, é uma grande procissão de velas que atrai milhares de pessoas, quer do nosso Conselho, quer de Conselhos Vizinhos, quer outras atividades que possam ser aqui realizadas com, digamos, com a prata da casa. Eu acho que nós devemos cada vez mais diferenciar-nos com aquilo que temos e não procurar aquilo que existe já nos outros Conselhos. Estou a dizer isto, não é fácil, mas acho que esta cultura é uma cultura difícil neste momento, mas é uma cultura que dá frutos no futuro. Aquilo que pode diferenciar mais e aquilo que pode levar a que as pessoas possam vir cá não é aquilo que existe nos outros locais, é aquilo que nos pode diferenciar dos outros locais. Porque é isso que as pessoas querem ver, o que é diferente, o que é genuinamente diferente. E isso parece-me que é importante potenciar, nós temos aqui capacidade para ter isso e acho que é essa a aposta, enfim, que nós devemos fazer e por isso visitem-nos, temos aqui coisas diferentes, temos um parque magnífico, portanto espero que os ouvintes e, digamos, os amigos e quem nunca veio ao Parque La Salete, eu espero que venha desta vez porque seguramente vai encontrar um espaço magnífico para poder conviver e passar bons momentos de lazer. Muito obrigada. Ficamos então assim com algumas palavras de várias entidades relacionadas com esta festa de Nossa Senhora La Salete, que arranca hoje. Já começou com uma manhã desportiva, vai-se prolongar durante, até por volta das nove da noite, vai ter o ponto alto com a precisão de velas, um momento religioso que atrai milhares de fiéis a Oliver Dias Mães para fazer parte desta festa que se vai prolongar até dia 12 de de agosto. Muito obrigada por ter estado connosco a assistir a esta mesa de introdução às festas. Continua connosco porque a Asmeis TV e a Asmeis FM e o Correio Dias Mães vão continuar a fazer um acompanhamento constante, diário, das festas, da maior festa do Conselho de Oliver Dias Mães. Dei asmeis Tornos Dei asmeis Suali Dei asmeis F기를 microwave Dei asmeis Tornos Dei asmeis Fías D Julio Dias Mães Dei asmeis Tornos Dei asmeis